Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, gente, eu tenho aqui uma, é tipo uma mascarazinha pra beleza, pessoal, é a coisa maravilhosa, vocês não tem noção como é maravilhoso essa dica pra vocês, aqui é dois ingredientes só, veja bem pessoal, aqui eu tenho a farinha de arroz eu tô usando essa, tá? Mas se vocês não tiveram, vocês podem triturar o arroz e cessar na peneirinha e tirar o pozinho, tá? E aqui pessoal, eu tenho aqui ó, a babosa, tá? Eu vou retirar esse lombinho dela aqui, pra tirar a popa, tá? Pra gente fazer aqui a nossa máscara Então gente, olha só, aqui pessoal, eu tirei, aqui eu tenho esse pratinho, né? Tem essa colherzinha Aqui eu tirei aquele espirinho de lado E aqui, vocês passam a faca assim bem lentinho, olha Eu tô fazendo pouco, mas se vocês quiserem fazer aí mais Olha aqui, aí vocês lavam bastante lavadinho pra tirar a heloína Que é aquela coisa amarela que ela tem, tá gente? Porque a heloína não pode ter contato com a pele, que vocês vão sentir aí É, vai ficar irritada a pele, tem que usar um sério de problema, tá? Agora aqui ó, eu já lavei, mas vou lavar Dá mais outra lavadinha, tá? Tem que tirar bem a heloína, bem tiradinha Tá pessoal, só já lavei de novo, tá? Tirei a heloína Agora aqui ó Nesse pratinho, vocês pegam a colherzinha Aqui vocês vão fazendo isso, ó Pra tirar todo esse caldinho dela Uma gosminha que ela tem, né? Uma babinha Por isso que é chamada de babosa Aí vocês podem usar qualquer tipo de babosa Se quiser, tá gente? Não tem escolha de babosa não Tá? Bem tiradinho Pronto Aqui pessoal, veja bem Aqui Essa colher aqui, é uma colherzinha de sobremesa Aqui eu coloquei aqui uma colher de sopa Aí a gente vai colocando aos poucos Até dar o ponto certo, tá gente? Aí vamos colocando aqui, ó Aí vai fazer aquele creme super cremoso mesmo, pessoal Isso aqui pessoal, olha É pra pessoa que tem aquela pele escura, sabe? Pela escura É, mancha de milagre Qualquer tipo de mancha, tá? E às vezes pega até o sol Por cima desse pessoal moreninho, né? Pega o sol Ai meu Deus, tô com meu rosto todo escuro Aqui gente, esse creme Gente, esse creme Tá pessoal, isso mesmo Aqui Como eu fiz pouquinho, né? Eu já usei Usei ontem Eu tava com meu rosto muito escuro Porque aqui onde eu moro aqui é o sol terrível de quente no interior Eu tava com o rosto super manchado e escuro Vou mostrar meu rosto pra vocês Né? Porque eu sempre não pareço Mas Vocês podem acreditar e façam Pessoal aqui Vale a pena, tá? Se não servir Vocês podem deixar no comentário aí E falar Não Sua mentirosa Não serve de nada Tá? Sei que pra mim foi uma maravilha Então pessoal, que tá pronto O nosso creme Olha, ele é bem cremoso mesmo Aqui pessoal, vocês podem olhar Aplicar no rosto Aonde tiver mancha Tá vendo? Desse jeito vocês aplicam no rosto Pode deixar até secar, tá bom? Deixar até secar E uns 20 Uns 20 minutos Tenho certeza que já deu tempo de secar Olha Vocês passam Aqui assim, ó Bonito Muito cremoso Você vê a cremosidade, gente Então pessoal Aí que vocês Desse jeito Vocês passam E deixam uns 20 minutos Depois vocês lavam Bem lavadinho Pode ser com água morna Pode ser com água fria Não importa Aí vocês vai E aplica aí Tá? O creme que vocês gostam De usar O troquetor solar É que vocês gostam Não importa Aí vocês Conseguem vocês lavar Vocês vão ver Antes de lavar Antes de lavar Olha no espelho Pra você ver Que o rosto tá super clarinho Antes de lavar Quando você lavar Você vai ter uma surpresa Bastante agradável E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E faça, pessoal Tá bom? Não deixe de fazer Pra você Que quer ter uma pele Clarinha Bonita Sem manchas Faça pra você ver E é isso Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Deus que abençoe a todos Tchau, tchau Tchau